Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando para vocês como que vocês podem estar ativando o Google Assistente ou o Google Assistente de voz no seu Samsung J5 Prime, beleza pessoal? Para você verificar se o seu celular já vem com essa ferramenta ativada, você dá o comando de voz OK Google. No caso meu não está ativado, então a gente vai estar ativando ele. Para você estar acessando ele pessoal, você aperta e segura o botão de início aqui da tela inicial. Eu vou ficar quieto pessoal, para aparecer uma mensagem aqui dizendo para a gente começar a estar configurando essa ferramenta. Pronto, desbloqueei mais recursos. Eu vou apertar em vamos começar. Você viu que ele começou a captar minha voz, então eu apertei rápido, né? Então, você vai dar aqui um continuar. Acessar Assistente com o Google OK. Receber a ajuda do Google Assistente sem as horas de mãos. Próximo. A gente aceita. Você tenta falar em diferentes velocidades que é bom que ele identifica certinho quando que você quer usar essa ferramenta, né? Quando você falar essas duas palavras, ele vai estar interpretando. Então, aqui pessoal, caso você queira, você pode estar salvando as gravações e mandando para o Google, né? Para estar melhorando ainda mais essa tecnologia. Ou você pode simplesmente colocar agora não. Você pode ativar essa opção depois. Eu vou colocar agora não. Vamos ver se a ferramenta já está ativa. OK, Google. No caso, ela ainda não está ativa. Então, a gente vai vir aqui de novo. Vamos clicar aqui no ícone do nosso e-mail. Configurações. A gente vai vir em OK, Google e Voice Match. A gente vai vir aqui de novo, né? Redefinir modelos de voz. OK, Google. OK, Google. OK, Google. Quando aparece essa mensagem aqui, a maioria das vezes, ele está pronto. O Google OK está pronto. Agora, seu dispositivo poderá reconhecer sua voz quando disser OK, Google. Então, a gente dá um concluído. A gente vai testar para ver se ele está funcionando mesmo. O que eu vou colocar agora não. Pronto, pessoal. OK, Google. Receita de bolo de maçã. Para quem você gostaria de fazer a ligação? Bolo de cenoura. Para quem você gostaria de fazer... Oxe, mas que ligação. Bom, vocês estão vendo o que está funcionando, pessoal. Eu vou ter que mexer nas configurações. Eu não sei por que, nos outros, ele foi direto, né? Vamos tentar mais uma vez, pessoal. Só para ver. A ferramenta já está ativa. Agora, por que ela está assim e ela não está fazendo pesquisas, eu não entendi. OK, Google. Qual é a língua mãe? Agora foi. Estranho. A língua materna é o primeiro idioma aprendido por um indivíduo. Ela também é chamada de idioma materno. Bom, só queria mostrar para vocês que não estava procurando, ele estava setando para procurar contatos. Só que agora ele está ok. Então, basicamente, é assim que você ativa essa ferramenta de Google Assistente. OK, Google? Então, o vídeo foi esse. Eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica. Vou sair aqui, porque senão é para pesquisar tudo o que eu estou falando. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.